O Catarinense tem aula de robótica, mas aqui a gente aprende a ser mais humano. Tem o programa Inglês Todo Dia, desde os primeiros anos. Mas não é isso que nos ensina a dialogar e compreender o próximo. É integral não apenas no ensino, mas na formação. Um colégio onde você se forma e é formado. Evolui e cresce. E sai preparado para todas as provas que a vida apresentar. Colégio Catarinense. Mentes e matrículas abertas. Mentes e matrículas abertas.